Olá, para você que chegou nesse vídeo e ainda não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Aproveite e se inscreva no canal, porque toda semana eu coloco aqui vivências e falas terapêuticas para ajudar você na sua conexão com a sua força, com a cura emocional que você precisa, com a expansão de consciência que hoje vai fazer você evoluir, ok? E para você que já acompanha meu trabalho, que está toda semana aqui, gratidão imensa sempre, você é parte do meu trabalho. Gente, eu tive uma intuição de trazer um exercício aqui de EFT que relacione um pouco da fala do O Oponopono com a EFT, que é a técnica de liberdade emocional, porque juntas essas duas ferramentas, elas ajudam a colher muito o amor, a força, a paz, o centramento, a harmonia para as nossas vidas. Então, eu hoje trago esse exercício aqui das falas terapêuticas do O Oponopono com a EFT. Então, aproveite agora e se conecte com a sua criança interior, que é uma parte sua e que por algum motivo está enviando para você algum conflito, alguma dor, está fazendo você experienciar sentimentos de inadequação, insegurança, medos, às vezes até raiva. Se conecte com essa parte sua que precisa harmonizar, se conectar, equilibrar o afeto, o carinho, a proteção, a aceitação e o acolhimento na vida. Se conecte. Você pode dar uma nota agora para essa sensação de desconforto que você sente. Pode ser a insegurança, pode ser a raiva, pode ser algum medo. Esse exercício genérico tem o objetivo de conectar você com a sua criança interior, de você olhar para ela, de você buscar, resgatar ela para dentro do seu coração. Então, se hoje você se sente distante da sua criança interior e essas sensações, esses conflitos são pesados na sua vida, dê uma nota de 0 a 10 o quanto é pesado. E depois, lá no final, você avalia novamente se baixou. A ideia é que faça baixar, ok? Então, vamos começar o exercício. Respire fundo. Se você já conhece o exercício, é só me acompanhar, ok? Mesmo que eu não tenha conseguido acolher você até hoje, minha criança interior, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu não tenha conseguido acolher você até hoje, minha criança interior, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu não tenha conseguido acolher você até hoje, minha criança interior, eu me aceito profunda e completamente. solte os braços, continue respirando fundo e vamos tocar nos pontos energéticos. Quanta insegurança, minha criança interior. Eu vejo você hoje. Eu sinto a sua dor. Eu sinto toda a dor que você sente. Essa dor me acompanhou até hoje. Eu sinto muito, porque eu não sabia que eu podia cuidar de você. Eu sinto muito por tudo que você passou. Me perdoe. Eu sou grata por você ter me feito chegar até aqui. Eu te amo, minha criança interior. Agora você vai estar em segurança. Então, eu digo, solte essa dor. Solte essa dor. Solte toda essa aflição. Você é parte de mim. Eu amo você, minha criança. E eu não sabia que podia cuidar de você. Então, eu deixei você carregar toda essa dor. Todos esses anos. Toda essa insegurança. Todos esses medos. Eu sinto muito por tudo que você viveu. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. Sou grata por você ter me feito chegar até aqui. E juntas, somos mais forte. Juntas, podemos muito mais. Por isso, eu me abro para a possibilidade de permitir que você solte essa dor. Respire fundo. Respire fundo. Solte os braços. Procure analisar agora se você sente mais relaxada, mais relaxado. Se você consegue sentir mais paz. Se você consegue sentir a presença dessa criança sua amparada, acolhida. Se a sua criança nesse momento está em paz. E procure agora mentalizar alguma imagem de quando você tinha de 5 a 10 anos de idade. E fixe essa imagem. E guarde essa criança dentro de você em segurança. E sempre que algum conflito, que algum medo, que alguma insegurança, que foi o gatilho de que hoje essa dor fica latente na sua vida. E quando essa dor se manifestar, faça um gesto de acolhimento da sua criança. Porque é nesse momento que ela vem para você pedindo essa segurança, pedindo esse acolhimento. Aquilo que ela não teve, que por algum motivo faltou para ela. E que ela carrega até hoje. Viva na memória e viva na sua vida, na vida que você experiencia hoje. Nos seus desafios, no seu dia a dia, nos seus medos. Então acolha ela. Tenha sempre em mente essa criança dentro de você. E mais forte ainda, mais longe ainda eu vou. Tente encontrar uma foto sua de 5 a 10 anos de idade. E guarde perto de você, no celular ou impressa, em algum lugar que esteja acessível para você. E quando você se sentir com essa ausência de afeto, com essa insegurança, com essa dor, que pode ser que tenha acontecido lá na infância, olhe para a sua criança, pegue essa foto e converse com ela mentalmente. Isso também vai fortalecer você. Então hoje, esse foi o exercício. Me tocou o coração de eu trazer aqui essa vivência que tem um pouco de Ho'oponopono e um pouco da EFT. Para ajudar a tirar esse peso emocional. Essa carga pesada. Que muitas vezes, sem entender, a gente segue atropelando a vida e atropelando os nossos sentimentos. Sem fazer essa conexão. E muito dessa conexão está lá, relacionada a essa criança. Então, se para você fez sentido, se para você, você conseguiu se conectar a alguma dor que a sua criança guardou e que hoje você pode estar experienciando em forma de conflito, de dor, de desassossego, de alguma coisa que impede você de seguir adiante na vida profissional, nos relacionamentos, na sua vida social ou até mesmo na saúde. Olhe para isso. E faça esse exercício sempre que você puder. Ok? Precisando, entre em contato. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.